Olá! Hoje nós vamos comentar um documentário que causou grande polêmica na época do seu lançamento, há quase 40 anos. Trata-se de Eram os Deuses Astronautas, que está sendo relançado agora em DVD. O documentário é baseado no livro homônimo do pesquisador suíço Erich von Dänik. O livro foi lançado em 1968 e logo se tornou um best-seller, tendo vendido cerca de 7 milhões de exemplares em 37 países. O documentário não apresenta nenhuma inovação sob o ponto de vista da linguagem cinematográfica. Ao contrário, é um documentário formal e didático. Na Califórnia, a 1.800 metros de altitude, se encontra o mais potente telescópio do mundo, Monte Palomar. Um enorme espelho parabólico permite aumentar uma estrela até 100 vezes seu tamanho. O telescópio pode observar distâncias incomensuráveis para o homem comum, como por exemplo, 4 bilhões de anos-luz. O grande atrativo do documentário são as evidências da presença extraterrestre no planeta Terra, há milhares de anos, recolhidas nos cinco continentes. Monumentos gigantescos, figuras, desenhos, inscrições rupestres, todos ainda hoje não explicados pela ciência, nem pelas centenas de religiões. É o Convento de Zani, ao sul da Iugoslávia. Aqui foram encontrados afrescos do século XIV, sobre os quais se questiona. Poderiam os artistas de Dezanita, representado com isso, naves espaciais? Sim, se parecem com elas. Um homem sentado, sua mão num painel de controles. Ele olha para a segunda nave. Vejam a forma moderna que se apresentam os escapamentos. Observadores do voo protegem seus rostos com as mãos, demonstram ter medo. O filme, como o livro, não quer desmentir ninguém, apenas procura provar, por meio de descobertas arqueológicas e textos sagrados, que todos os deuses das antigas civilizações teriam sido, na verdade, extraterrestres. As perguntas feitas pelo pesquisador, passados mais de 40 anos, ainda não foram respondidas satisfatoriamente. A 20 quilômetros daqui, em Gizá, está o maior mistério da humanidade. As pirâmides. Calculemos, se 20 mil operários levassem e colocassem 10 blocos por dia, ainda assim ela levaria 664 anos para ser concluída. Portanto, jamais poderiam ser construídas por um só faraó. Em Istambul, na Turquia, por exemplo, estão guardados os mapas de Pires Reis, outro mistério não explicado até hoje. Este mapa mostra áreas inexploradas até hoje, a Antártida. Apenas no século passado, descobriu-se ser ela um continente. O ponto alto do documentário são as imagens, até aquele momento inéditas, do chamado Astronauta de Palenque, uma enigmática figura desenhada no interior de um antigo templo da civilização maia no México. Aqui está o homem em sua cápsula, olhando o painel. Suas mãos nos aparelhos, seus pés no pedal. No fim da cápsula, as turbinas e o rastro de fogo. É, sem dúvida, a posição de um astronauta. Sua roupa, então, lembra bem a de um astronauta atual. Calça com cinto largo, o agasalho interiço, o banco forrado devido às altas velocidades. Um homem diante dos controles. Um dos estágios se despreende. Este retrato em pedra, dizem os maias, representa o deus Kukulcã, que veio das estrelas e depois voltou. Como disse o bardo em inglês, o William Shakespeare, há mais mistério entre o céu e a terra do que supõe a nossa vanfilosofia. O documentário baseado no livro de Eric Montaner ficou fora de circulação por mais de 30 anos. Agora pode ser encontrado em DVD. Nós voltamos na próxima sexta-feira e você continua ligado na Universidade.